Uma mistura de sangue com fogo Não quero estar presente nem soltar o zinão Na terceira vez a promessa de atacar Uma grande estrela do sol caíra Destruindo as fontes das águas E tremerados muitos anos correrão Acorda bem, o sol perderá luz A lua não verá aquele brilho que ser luz O dia mais silêncio, a noite mais ser dia Eu quero estar na glória junto de Jesus A breve vida, breve Jesus E o Senhor voltará Eu quero estar além de tudo Eu não pertenço a este mundo Eu vou para a minha fé, para não perder Minha coroa, crescido na santidade Eu vou para a minha fé, para a minha fé, para o meu corpo E a glória da excelência, o futuro poderoso Eu vou para a minha fé, para a minha fé, para o meu corpo Eu vou para a minha fé, para a minha fé, para o meu corpo Eu vou para a minha fé, 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 para a minha fé Eu quero soltar e não quero estar aqui, eu quero estar contigo lá Eu vou me preparar, eu vou me preparar Aqui não vou brigar, aqui não vou brigar E tudo, eu não pertenço a esse mundo Eu vou agarrar a minha pré-patal, perder minha coroa Eu sinto da ressantidade, fazer a face do meu corpo E agora a excelência, o todo poderoso Estar além de tudo, eu não pertenço a esse mundo Eu vou agarrar a minha pré-patal, eu vou agarrar a minha pré-patal O todo poderoso Mãe, eu não pertenço a esse mundo Mãe, eu não pertenço a essa E a minha pré-patal, eu não pertenço a essa E o que eu falo agora? De Deus Obrigado.